Onde eu sou cria, ninguém gosta de racismo Onde eu sou cria, bala como todo dia Onde eu sou cria, de nada vale sua vida E aí, seus loucos Como que tu tá hoje, hein? Estamos de volta no Breguer Night Tá vendo que eu tô toda bronzeada Meu corretivo nem tá funcionando mais pra mim, entendeu? Tô até com marquinha, você precisa ver Que eu botei essa blusa aqui, eu nem sei porquê Que eu estou suando como uma vaca Mas enfim, estou toda bronzeada Pra quem acompanhou lá no meu Instagram Tirou uns dias aí na praia E acabei de chegar Já desfiz as minhas malas Botei a roupa pra lavar e já sentei aqui pra gravar Porque o quê? É isso que nós faz O zóio tá muito vermelho Do cloro da piscina, gente Mas meu olho ardeu tanto esses dias E eu esqueci de levar meu colírio Nunca fez tanta falta É do cloro, tipo, muito mesmo Vamos lá Estamos no canal do NGC Daddy É o Daddy É o Daddy É o Daddy Enzy Minha mãe mandou mensagem E vai cair o celular Ele lançou uma música Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair Vamos esperar cair Vamos lá Ok Agora a gente pode continuar Ele lançou uma música que chama Bag de grife Bag de tipo bolsa de grife Entendeu? Dois minutos e doze Como geralmente são as músicas do Daddy Bem curtinhas Espera um beat do cacete Como geralmente são as músicas do Daddy E essa da intro Se você não viu Tem reação no canal Borges e Daddy Muito, muito boa E play Eu tirei o volume Tem play e tirei o volume Voltando É o Daddy É o Daddy É o Daddy É o Daddy Dente amarelo Cario dourado Danada, malvada Botela de quadro Tenho nota amarela Tenho nota laranja Tenho nota de céu Tenho o que você quer Trajado de Armani Tô andando de grife Sedenta e safada Quero meu boquete Canteira safária Tenho vários malotes Hoje minha grana Comprota postura Tênia da dioda Dez mil de marola Joia brilhando Calar tudo ciguada Branco abusado Com gente da Armani Faço qualquer bagulho Eu viro amado Joga a buceta Pro mano baiano Joga a buceta Pro Dante Pro Pete Senta na bola Joga pra minha tropa Puta danada Puta danada Moito malote Tocada na bag de grife Sei que todas elas querem Fode comigo Piranha da barra Senta gostoso Vem fuder com neve Moito malote Tocada na bag de grife Sei que todas elas querem Fode comigo Piranha da barra Senta gostoso Vem fuder com neve Se quiser folha Só liga pra mim Desculpa Não sou de dar papo Engostoso Baby rebola Com muito carinho Minha nota voando Vejo algo cozido Mano Deu like O mais brabo do jogo Então mostra pra eles Como que se faz Bora vadia 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 Eles tão tudo errado Eles só querem hype Danada safada Tá toda molhada Doida pra fuder Com a NGC Daddy Quero dar buceta Brotar nas casinhas Hoje tu fode com a NGC Daddy Corrente brilhando Pesando pescoço Olha pro vulgo A NGC Daddy Corta o malote Na frente dos canas Melhor tu respeita A NGC Daddy Muito malote Tocada na bag de grife Sei que todas elas querem Fode comigo Piranha da barra Senta gostoso Vem fuder com neve Muito malote Tocada na bag de grife Sei que todas elas querem Fode comigo Piranha da barra A cena tá gostosa Vem fuder com neve O beat é sinistro Eu darei O grave é sempre muito forte Na produção musical Mas essa tem um toquinho No fundo No fundo não É um toquinho bem presente Na real Que dá um ar sinistro Pra produção musical É meu anjo É o que eu esperava mesmo Entendeu? Eu nunca sei pra onde eu olho O que que eu faço Entendeu? Porque os clipes É uma letra Muito assim Delicada Eu já entendi Viu Dere Que desculpa Que você não Não sabe Não sabe não Não quer Mandar um papinho Um lero lero Você já o que? Joga na cara do Dere Senta É A gente já entendeu isso Amigo A gente já entendeu Que com você É um mais um Igual a dois E ponto final Entendeu? A produção musical é muito foda Como sempre As estéticas do videoclipe Do Dere Eu acho que seguem Bastante um Uma constância aí Desde que ele Começou a lançar videoclipe Começou a lançar música E tal Eu gosto muito Da estética dos videoclipes dele Cara Tipo Eu acho a filmagem Muito bonita A maneira que eles conseguem Passar a ideia Pro videoclipe Sabe Eles fazem uma filmagem Muito bonita Ele tá sempre acompanhado Dos manos dele aí Sempre como Abusado Assim como o Borges Deixou aqui no comentário Ó Abusado demais Meu faixa preta Esse é abusado mesmo Abusado Debochado Faz carão Pra câmera E não tem papas Na língua nenhuma Nenhuma Nunca teve Então não é novidade Já sabia que ia ser isso daqui mesmo Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram AgridoCinderLineIndie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau